Boa tarde gente, eu sou a Aline, sou dona de bar e a gente está aqui reivindicando o direito de funcionar pelo menos com o drive-thru porque o prefeito, o governador tirou da gente o direito de trabalhar e a gente não é bandido, a gente precisa trabalhar não podemos fazer delivery, não podemos fazer o drive-thru, as portas não podem ficar abertas, fiscalização passando direto ficamos trabalhando escondido e não queremos trabalhar fora da lei, queremos trabalhar dentro da lei bota as regras e a gente vai seguir, por favor senhor governador, senhor prefeito, deixe a gente trabalhar de drive-thru pelo menos para a gente poder sustentar nossas famílias, poder trazer o sustento, pagar nossos alugais, nossos boletos vender nossas mercadorias que já estão compradas e estão vencendo, nos ajude, por favor, só queremos trabalhar, mais nada trabalhar com dignidade, sem ser escondido